Essa é a nova Chevrolet Tracker Turbo 2021 modelo LT e nesse vídeo aqui você vai ver tudo que esse carro tem de bom, tudo que esse carro tem de ruim e saber se vale a pena comprar, se é um carro interessante ou não. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! A nova geração da Tracker chegou aqui no Brasil em 2020, só que a origem do projeto desse carro é chinês, assim como o seu irmão menor, o Onyx, né? E sim, se trata também do SUV compacto baseado no Onyx. E na parte visual, o novo Tracker, na minha opinião, ficou muito bonito, assim como seus irmãos Onyx e Onyx Plus, porque tem aquele lance de identidade global da marca e você sabe muito bem como é que é. O farol nessa versão aqui é de foco duplo, sem LED também, sem aquele DRL bonitinho aqui, sendo que o DRL fica aqui embaixo no para-choque, mas o visual é muito agradável e a maioria achou muito bonito, né pessoal? O que você acha? Fala para a gente aí nos comentários! E vendo assim de ladinho, o novo Tracker também agrada no seu design, com aquele visual típico de hatch bombado ou shopping utility vehicle, né? Um SUV compacto, né? O que a categoria pede é isso aí mesmo, gente, um carro mais compacto com aparência de SUV, que virou uma categoria mais do que uma coisa útil em si, né? Uma coisa que esse carro aqui tem de ponto negativo é a sua altura em relação ao solo, que são apenas 157 milímetros de altura, arrastando facilmente, inclusive aquele vão dianteiro ali, aquela pestaninha ali aerodinâmica que costuma raspar muito e muitos donos reclamam, né? Fazer o quê? Nessa versão aqui temos rodas aro 16 em liga leve e uma mendigaria muito comum nessa categoria, não tem freio a disco nas quatro rodas, né? Fazer o quê? O retrovisor desse carro aqui nessa versão não é rebatível, a seta não fica aqui em cima, mas fica ali no paralamas, assim como no novo Onix, e pelo fato do carro ter a chave presencial, que já já vamos ver, quando você entrar no carro, só apertar o botãozinho para travar ou destravar, pelo menos tem isso, né? E essa aqui é a rabeta do novo Chevrolet Tracker, né? Que tem um perfil bem alto, você pode ver aqui que tem a lanterna bem elevada, que invade aqui a tampa do porta-malas, um visual que combina muito bem com o restante do carro, na minha opinião ficou bem legal sim. O logotipo da motorização Turbo está aqui, da versão também que é LT, que significa luxo total, só que não. Essa versão aqui já tem, inclusive, sensores deste acionamento, câmera de ré e também, né? Fica legal, refletores traseiros. E já que estamos na traseira do carro, vamos conferir o porta-malas, mas antes, como de costume, quero te mostrar a chave do novo Tracker LT automático. Se liga aí, é uma chave do tipo presencial, com apenas telecomandos para você abrir e fechar o carro, porque para você acionar o porta-malas, lá dentro não tem nada, você tem que destravar o carro e vir aqui no botãozinho elétrico para você ver qual é que é. Vamos lá. Será que esse carro aqui tem GNV, gente? Se tiver GNV, eu vou surtar, mas vamos lá, que rufem os tambores, vamos lá. É isso aí, pessoal. Não tem GNV no novo Tracker, apesar de que esse motor aqui, que já já, vamos ver, tem sistema de injeção indireta, e se o cara quiser colocar o kit geração 5, pasme, funciona bem, sem problemas, viu? Mas aqui temos 393 litros de capacidade, que sinceramente, não é grande coisa, mas é melhor do que do Jeep Renegade, né? Vamos combinar. Aqui o acabamento é muito bom, tudo forradinho aqui com carpete, tem iluminação também, laterais, com acabamento de plástico de boa qualidade, e aqui também, por onde passa a bagagem, tem essa forração aqui. Mas eu acho que a GM planejou estranho esse porta-malas, porque quando você abre aqui para ver o step, nós vemos aqui um imenso vão, que eu acho que daria mais litragem para o seu porta-malas, que não é grande coisa, como falei, né? E o step aqui é o novo normal, padrão bicicletinha, que muita gente, eu inclusive, não gosto, né? É muito ruim dirigir com isso aqui, pessoal. Pelo menos aqui em cima, tem um acabamento legalzinho, tudo forrado, você não vê lataria nenhuma, né? Mas aí, você está gostando do vídeo? Eu espero que sim. Considere então se inscrever aqui no canal, caso você seja novo por aqui, e ative também o sininho das notificações. E me siga também nas redes sociais para a gente trocar uma ideia por lá. Agora, vamos lá ver a parte mecânica, para ver como é que é. Vamos lá. E esse aqui é o flamejante motor, o mesmo conjunto do Onix, né? 1.0 12 válvulas turbo, que teve aquele histórico bizarro de pegar fogo, né? Pelo menos no Tracker, a gente não ficou sabendo. Eu acho que a GM resolveu isso, afinal, faz mais do que obrigação, né? Mas sim, nos carros menores, que é o Onix e Onix Plus, eu acho que tem um rendimento melhor. Para esse carro aqui, que é mais pesado, a gente vai ver no nosso test drive, mas eu acho que deixa um pouquinho só a desejar, viu? E esse conjunto mecânico aqui entrega para o carro 116 cavalos no etanol, e também na gasolina, a 5.500 giros, com torque máximo de 16.8 kg no etanol, e 16.3 na gasolina, a 2.000 giros. A sua relação peso-potência é de 10.6 kg por cavalo, pesando o nosso novo Tracker, 1.228 kg. E uma coisa que esse carro aqui tem de positivo, tudo bem, é turbo, etc e tal, mas o sistema de injeção indireta convencional do tipo MPFI. E isso é muito bom para a durabilidade do conjunto, porque você não precisa se preocupar tanto com carbonização, o lance do bico de injeção direta, que custa muito caro, trava aberto, fechado, e também a bomba de alta, que é outra coisa muito cara, né? Essa é a grande vantagem, gente. Esse motor aqui, acredito eu que no futuro, não vai dar tanto problema justamente por causa disso, então, parabéns para a GM. Mas tem uma coisa aqui que você deve tomar muito cuidado, assim como no novo Onix, né? A correia dentada desse carro aqui é do tipo banhada a óleo. Tudo bem que você tem que trocar isso lá para os duzentos e poucos mil quilômetros, segundo a própria fábrica, né? Mas não vacila na troca de óleo desse carro aqui, porque você vai ferrar a correia e vai arrebentar o motor. Então fica a dica aí, nunca dê mole em qualquer carro com esse tipo de correia dentada banhada e óleo, que é uma coisa muito séria, viu? Como é um carro mais novo, não temos aquele Jurássico tanquinho de partida frio, muito bom. Aqui temos uma boa manta acústica e o novo normal, né? A varetinha fazer o quê? Agora vamos lá dentro conferir espaço interno, acabamento e equipamentos. Vamos lá! Aqui estamos no interior do Chevrolet Tracker LT 2021, e não é tão diferente visualmente falando o que você vê no novo Onix, não. Tudo pretinho, em tons de cinza, bacana, bem discreto, né? O acabamento aqui, gente, é plástico duro mesmo, porém melhor do que da Volkswagen, né? De Polo, T-Cross e Virtus, que você sabe muito bem qual é que é. E aqui tem tipo um revestimento sintético, não é macio não, mas você vê que não é o plástico cru, duro, né? Chegando aqui na porta, o acabamento é praticamente o mesmo aí do painel, com plásticos de boas texturas, tá? A maçanetinha nessa versão aqui é prateada, e aqui, diferentemente do Onix, é mais macio, né? Levemente acolchoado com esse courinho sintético, né? Pegador de porta em plástico e um bom porta-objetos também. E aqui no meio do painel temos a central multimídia MyLink 3D 8 polegadas, se não me engano, muito completa, uma das melhores do mercado na sua categoria. Bem rápida, inclusive, o touchscreen, super útil, né? Várias funções, Bluetooth, temos também entrada USB, logicamente, e conectividade com smartphones do tipo Android Auto e Apple CarPlay, né? E aqui também tem um serviço de Wi-Fi, que você tem um chipzinho que tem que pagar uma mensalidade, porque não existe almoço grátis, né, gente? Ou seja, não vou me estender muito, porque a central multimídia é muito boa, inclusive, tem botões físicos que eu gosto bastante, né? Descendo aqui temos a saída de ar-condicionado, que gela muito bem com essa moldurinha prateada, a fileirinha de botões aqui com a trava, alerta para você ligar e desligar o sistema de estabilidade eletrônica do carro, e aqui aquele botãozinho chato, né, que tem que ter do start-stop. Na verdade, o botão não é chato, sim, a função que quase ninguém gosta, né, gente? Aqui nessa versão os comandos do ar-condicionado são totalmente analógicos, né, mecânicos, mas totalmente funcionais. Descendo aqui temos um excelente porta-objetos, ali embaixo a portinha 12V e também USB, e aqui você pode colocar uma carteira, o celular, lembrando que nas versões mais caras tem ali o carregador por indução de celular também, sem fio. E essa aqui é a alavanca de câmbio do carro, do tipo automática convencional de seis marchas, um câmbio confiável, bem eficiente, casa muito bem com o motor desse carro aqui, né? Se você engatar ré, temos aí a câmera de ré que você exibe a imagem na central multimídia, com guias dinâmicas, né? Tudo bem que a resolução é meio, né, sabe como é que é, né? E se você jogar até o final aqui, você tem os modos manuais, assim, digamos, né, de reduzida. Aqui você sobe, você desce a marcha, para você poder controlar manualmente o seu câmbio em algumas situações. Seguindo aqui porta-copos duplo também. E aqui o freio de mão tradicional do tipo giromba, que muita gente adora puxar. Ai, que delícia! E aqui, gente, o nosso apoio de braço não é regulável, e uma mendigaria, né? Poderia ter aqui um revestimento, fazer o quê? Plasticão duro mesmo, você acaba roçando o seu cotovelo, mas dá para você fazer fora, sim, numa capotaria, muita gente faz, que eu vejo nos grupos por aí. Apertando o botãozinho aqui, se revela um excelente porta-objetos, não tem uma portinha 12 volts, e nada mais não, mas o espaço é bom, sim. E uma coisa que eu gostei muito nesse carro aqui, pessoal, são os bancos, que apesar dessa versão aqui, são totalmente revestidos em tecido, com essa textura aqui, parece até uma calça jeans no meio, né? E aqui é aquele tecido sintético, né, que muita gente sabe, totalmente áspero. Mas, pelo contrário do Onix novo, esse banco aqui é muito mais confortável, é macio, não dói a coluna, porque o do novo Onix é simplesmente horrível de desconfortável, né? Inclusive aqui, gente, do motorista, ó, está me aconchegando muito bem, muito macio, delicinha, vocês sabem, né? Que eu tenho aquele probleminha clássico de coluna, então para mim está show de bola. Aqui no motorista tem também a regulagem de altura do banco, né? manual, convencional, a coluna de direção também aqui é regulável, em altura e profundidade, tem que ter, né, gente? E agora vamos conferir o porta-luvas do carro mais conhecido pela gente aqui no canal como porta-revólveres. Vamos lá. Abriu aqui, iluminação logo de cara, muito bom, mas o espaço é bem pequeno, viu? Ele é muito estreito e profundo, porém, dá para você levar tranquilamente seu 38 cano curto sem problemas. É isso aí. E o Tracker, pessoal, é um carro que tem um ótimo custo-benefício, o carro é bem completo, tem várias coisinhas, né? Por exemplo, aqui, direção com assistência elétrica, muito leve para manobras e também progressiva nas estradas, né? Ficando mais durinho, etc e tal. Esse volante aqui é o simples, tá? Não é a versão que tem costurado em couro, nem a base achatada, não. Mas é um volante multifuncional, todo completinho, com funções do áudio e também do controle de velocidade do carro, né? Cruise control, ilimitador, etc e tal. Aqui nós temos a alavanca de comando de luzes, né? No caso aqui, tem a regulagem elétrica dos faróis, não tem função automática nessa versão. E aqui do lado, a alavanquinha do limpador de para-brisas, que não tem a função automática de chuva, mas tem aqui os comandos do computador de bordo, que já já a gente vai ver qual é que é. E logo aqui do lado, temos o botão de partida do carro, porque a chave é do tipo presencial e você sabe muito bem porque você acabou de ver, né? Vindo para a porta aqui, nós temos quatro vidros elétricos automáticos com toque, o retrovisor também elétrico, não rebate nessa versão. Agora vamos conferir o painel de instrumentos do carro, que é bem similar do novo Onix. Vamos lá! E esse aí é o painel do novo Tracker, totalmente simples, né gente? Bem parecido com o do novo Onix, mas agradável e funcional ao mesmo tempo. E você tem o contagiros, velocímetro, essa telinha no meio aí que tem o marcador de temperatura, o dômetro indicativo de cinto afivelado e também o computador de bordo, que inclusive ali mostra a temperatura do líquido do radiador. E agora mostrando especificamente o computador de bordo, que é bem completinho. Você tem aí, como disse, né, funções do carro como líquido da temperatura do radiador, vida útil do óleo, né, para você saber aí até quando você pode usar o seu óleo. Aqui também você tem ajuste de intensidade de luz do painel. Vamos passar aqui apertando o menu, tem várias funções, tá? Menu Eco, que você ver as médias que você pode melhorar ou não. Aqui você tem o índice Eco, né, quanto mais cheio esse painel você economiza mais. Aqui tem também aquele gráfico, né, do seu histórico de economia de combustível. Vamos apertar aqui novamente o menu. Informações de odômetro, você pode colocar aí também a velocidade digital no meio. Velocidade média de percurso. Temos o consumo instantâneo, autonomia do tanque de combustível. É isso aí, gente. Médias também, odômetro, etc e tal. Um painelzinho muito completo, né, totalmente funcional. Gostei bastante. E aqui no para-brisas temos um retrovisor convencional, não é do tipo fotocrômico, é manual mesmo. Fazer o quê, né, gente? Aqui em cima no teto um displayzinho, né, que você pode falar com o Star, que é aquele sistema com o Sierd da GM, também por assinatura. Aqui as luzes, para sóis aqui também, deixa eu ver. Sem iluminação para o carona, mas tem espelho. Para o motorista, tampinha também com espelho e sem iluminação. Esse carro aqui, gente, tem a mesma mendigaria do novo Onix. A Chevrolet não colocou nenhuma tampinha de carpete, coisa barata, né, para tampar aqui o número do chassi no assoário do carro, né? Vai encher de terra isso aqui, vai ficar bonito, viu, dona GM? Gente, a posição de dirigir do carro é naturalmente, né, mais alta, porque se trata de um SUV. Mesmo o Onix também, ele tem uma posição mais alta, não tanto quanto a geração antiga, mas sim. Esse aqui tem uma posição boa de você dirigir, você ver o carro todo, como eu falei, o banco é muito confortável para pessoas acima do peso como eu. Agora vamos lá atrás e ver o espaço interno também, porque quero saber como é que é. Vamos lá! E aqui atrás, no Tracker, o espaço é muito bom. Lembra, inclusive, do seu irmão Sedan Compacto, o Onix Plus. Mas só que tem uma vantagem, a cabeça aqui, ó, praticamente quatro dedos para o meu chifre raspar no teto. Lembrando que eu tenho 1,77m de pura delícia de posa. E com o banco do motorista regulado para mim aqui na frente, a situação é essa aqui, meus amigos. Ó, cinco dedos mais ou menos no meu joelho para o banco da frente. Os meus pés circulam muito bem. Muito confortável aqui atrás. Banco macio. Gostei, viu? Já aqui no banco de trás, temos naturalmente, três encostos de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. E também ancoragem do tipo Isofix para cadeirinhas infantis. O espaço aqui é bem generoso. Dá para você fazer aquele love na sua quebrada aí. Brincadeira, não façam isso, porque não é permitido, né, gente? O banco aqui naturalmente rebatível, do tipo 60-40. E atrás do banco do carona tem um bom porta-revistas para você guardar a sua revistinha educativa lá. Playboy da tiazinha que você está ligado, né? Atrás do banco do motorista não tem nada. Fazer o quê? E aqui, gente, o espaço interno é muito legal, tranquilamente cabendo dois adultos e um efeito magricelo sem problema algum, né? O túnel central aqui embaixo até que é razoavelmente legal, né? Bem baixo, tem apenas aí quatro dedinhos de altura. Porém, aqui, né, não tem nenhuma saída de ar na parte traseira do nosso console. Coisa que o T-Cross e o Nivus apresentam e é muito bem-vindo. Mas, pelo menos aqui tem porta dupla, USB para o seu sobrinho ligar o celular e conferir a saga da nossa musa do canal, Esterte Igreja, que você está ligado, né? E aqui na porta traseira, gente, o acabamento é esse aqui, plástico duro, mas não é ruim, não. Porém, não temos nada revestido aqui, soft touch, para você roçar o seu cotovelo. Vai ficar no plástico mesmo, comando do vidro elétrico, nenhum parafuso aparecendo, pelo menos, e aqui embaixo, um bom porta-objetos. Agora, aqui no teto do carro, tem uma coisa que é muito bem-vinda, né, gente? Luzinha traseira para você iluminar a sua leitura noturna, tranquilamente, aqui atrás, relaxando, né? E uma mendigaria comum que tem no novo Onix também. Regulagem de altura do cinto de segurança, só para o motorista, porque no carona não tem nada, né? Que vacilo, viu, GM? O interessante é que nenhum Volkswagen tem isso daqui nacional, né? T-Cross, Nivus, né? Fazer o quê? Mendigarias da Volkswagen que a GM, pelo menos, colocou no carro, né? Outra coisa boa é que esse carro aqui tem seis airbags, controle eletrônico de estabilidade, tração, freios ABS também. Tudo como mando figurino, segurança, show de bola. Agora, vamos dar um rolezinho com esse carro e conferir como é dirigir o novo Tracker Turbo lá na pista. Vamos lá! Mas é isso aí, estamos a bordo do novo Chevrolet Tracker 2021 LT 1.0 Turbo automático. E vamos lá, como é dirigir esse carro, gente? Apesar dele ser baseado no novo Onix, não tem nada a ver com o novo Onix na sua dirigibilidade, viu? Esse carro aqui é muito mais confortável que o sedã e que o hatch. Os bancos, então, como já falei, são muito macios, cara. Muito melhores mesmo do que de Onix novo e o Plus também, né? Só por isso já tem uma grande vantagem. E aqui, gente, o silêncio a bordo, pelo menos na localização urbana, é muito bom. O carro também não passa quase de irregularidade nenhuma para a sua carroceria. Tudo bem que temos aqui um pneu Aro 16 com perfil alto, acho que ajuda bastante. Mas a suspensão do carro é bem macia. Não pode ficar brincando muito não porque é um Air Silvi, né? É um pouquinho alto, apesar de não ser alto como deveria, né? Mas esse carro aqui tem uma boa aerodinâmica também, não é quadradão. Igual aquela coisa horrorosa do Jeep Renegade que parece uma botina, né? Agrada bastante, gente. Agora vamos ver o motor, né? Esse carro aqui é equipado com motor 1.0, o mesmo do Onix. Dentro da cidade agrada bastante. O carro tem um fôlego legal. É, o sedã e o hatch são muito mais ágeis, né, gente? É muito mais leve. Esse carro aqui, como falei, agrada, né? No circuito urbano, mas na estrada, pessoal, acho que falta um pouco de fôlego mesmo. Eu acho que toda a Tracker deveria ter 1.2 Turbo, que é um pouquinho mais forte que esse motor aqui, né? Vamos dar uma pisadinha aqui? Vamos dar uma pisadinha aqui? É, gente, apenas agrada, tá? Não é nada demais, não. O Onix anda muito mais que esse carro aqui, né? Como já falei, não tem muito mais o que falar do motor. Vocês viram aí que o motor, apesar que é um projeto novo, eu acho que o futuro dele não será complicado, porque não tem injeção direta, né? A GM mandou muito bem a manutenção desse carro aqui também. Pelas revisões é muito tranquila, bem suave, né? Tô torcendo para que dê certo, porque a gente tem que torcer positivo, né? Quanto mais opções para os consumidores, melhor. Mas o motor, resumindo, é apenas agradável para o carro e nada mais. Deveria ser 1.2 que anda mais, né, Chevrolet? Fazer o quê? Em todas as versões da Tracker. Bem, gente, agora vamos falar do consumo do carro, né? O consumo desse carro aqui não vai ser igual ao do Onix, justamente porque é mais pesado, né? Mesmo tendo o mesmo câmbio, motor, esse carro aqui bebe mais que o Onix, principalmente em circuitos rodoviários. Mas a gente tá testando aqui no circuito urbano, né, sem trânsito. Tá marcando no computador de bordo aqui, 9.4 km por litro na gasolina. Não é bom, mas também não é ruim. Eu acho que poderia ser melhor, viu? Porém, quando o dono chegou com esse carro aqui para me entregar, ele tava marcando 11, via expressa, etc e tal, né? Consumo tá ok, mas poderia ser melhor. O negócio é na estrada mesmo, que esse carro aqui tem um consumo muito inferior aos seus irmãos Onix, né? Eu vou deixar na tela aí a ficha técnica oficial do Inmetro, só para você ter um parâmetro. Se você tiver um Tracker, comente aí na área de comentários, né? Quanto que você faz na cidade e na estrada, sem mentir, por favor. Bem, gente, o Tracker é um carro que tá fazendo muito sucesso, é um carro muito bem acertado. É um carro muito visado pelo consumidor, né? E para ajudar a todos, vamos falar dos pontos positivos e negativos do carro. Vamos lá. De início, gente, ponto positivo desse carro aqui, por quê? Por mais que ele custe muito caro, hoje em dia essa versão LT passou dos 100 mil reais, infelizmente. Ano passado custava menos de 100 mil reais, naquela casa ali de 90 conto. Tinha um excelente custo-benefício. Mas hoje, né? Tá tudo mais caro, mas ele continua tendo bom custo-benefício. Tudo bem que faltam algumas coisas, mas atende totalmente. Um carro confortável, automático, tem um bom espaço interno aqui atrás, né? Ou seja, o carrinho é legal. Outra coisa também é um carro seguro. Provavelmente tire nota máxima também no Light N-Cap. Se não me engano, não foi testado. Se foi testado, eu vou deixar na tela escrito aí a nota para você. Afinal, temos seis airbags, controle de estabilidade, tração, freios ABS. Só faltou o freio a disco nas rodas traseiras. Mas o carro é menor, né? Será que vai fazer tanta falta assim? Pois é, gente. O Tracker é um sucesso do mercado. Os pontos positivos são esses aí. Mas, né? Como tudo não são flores, né? Vamos falar aí dos pontos negativos do carro. Vamos lá. Um dos pontos negativos desse carro aqui justamente é o consumo. Eu acho que o consumo poderia ser melhor, viu? Mas, ok, tá beleza, tá safo, né? Principalmente na estrada. No urbano até que tá de boa. Mas na estrada, esse carro aqui não tem um bom nível de consumo mesmo, não. Um outro ponto negativo que eu vou criticar aqui, gente, é a altura em relação ao solo. Tudo bem que ele tá naquele limite ali para ser SUV, né? Segundo as especificações técnicas. Mas, é um carro baixo, gente. Esse carro aqui arrasta em certos locais, né? Muitos donos reclamam. Principalmente a dianteira, que tem aquele bigodinho aerodinâmico, sabe? Aí você já viu o que é que acontece, né? Você compra um SUV para vencer buracos. Na verdade, o carro se comporta um pouquinho a coisa melhor que um carro comum de passeio, né? Então, isso é uma grande mancada, né? Se tiver mais alguma coisa, eu vou deixar na tela para você aí. E agora chegou a vez do nosso veredito final. O que eu acho desse novo Tracker? Vamos lá, gente. Como disse, é um carrinho da moda. É um carro que tá vendendo muito bem. É um carro bonito, na minha opinião. Pode ser que você não ache esse carro bonito, né? Afinal, o gosto é uma coisa muito pessoal. Mas sim, o carro é competente. O carro corresponde para o cara que compra. Inclusive, o dono comprou esse carro aqui por uma recomendação minha, né? Então, ele tá satisfeito, apesar dos pontos negativos, né? Como eu já falei, que é comum muita gente concordar com isso. O Tracker é um carro bom, sim, para a sua categoria. Tirando o quesito preço, porque hoje em dia, meus amigos, tá tudo caro. Por isso que sempre ofereço os serviços do vírgula aqui no canal, né? Mas o Tracker, sim, foi aprovado pelo canal, com todas as ressalvas que foram ditas por aqui. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Teria ou não teria um carro desse? Conta para a gente aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que curte carros também. Me siga nas redes sociais. E também deixa aquele seu like maroto. Se você for novo por aqui e curtiu o nosso vídeo, se inscreve aí, seja muito bem-vindo. Junte-se a nós, porque de graça não dói. E clica no sininho das notificações também. Mas estamos juntos, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!